Histórias assombradas Vamos lá, todos os nomes estão trocados, deixe daqui Ok, vamos lá, o título é Será que fui uma maledite para minha própria vida ou para outra? Vamos ver Tudo começa quando eu estudava no ensino fundamental Eu nunca fui de me apaixonar, de ficar realmente apegada Mas tudo mudou quando eu conheci o Fernando Com o tempo, fui amiga de seu irmão e depois consegui ser amiga do Fernando E aí eu comecei a me apaixonar por ele Eu sabia que ele não sentia o mesmo, porque estava nítido Foi então que mesmo assim eu tentei mudar essa situação e me aproximar de sua família e me aproximar mais dele No começo foi tudo ótimo, pensei que com o tempo ele poderia sentir o mesmo que eu Mas isso não aconteceu Me tornei amiga de sua mãe, me dava muito bem com a família dele e tudo é claro para ele gostar de mim Até que comecei a notar que aquilo não estava dando certo Finalmente revelei a ele os meus sentimentos e ele me rejeitou Foi quando tudo na minha vida desmoronou Eu não pensava mais em mim, eu mudei até o cabelo Meu cabelo era cacheado e eu alisei, porque descobri que ele estava afim de uma garota de cabelo liso E assim achei que mudando ele poderia me notar Mudei e ele nunca me olhou Conversei com ele e tudo que consegui foi pena E ele me iludiu um pouco Com isso acontecendo eu simplesmente deixei de ser eu mesma para me tornar uma garota que eu não era Ele não sabia, mas eu vivia pensando em fazer simpatias ou qualquer coisa para tê-lo Mas nunca cheguei realmente a fazer Com o passar do tempo eu não o deixava em paz Sempre mandando mensagem, perguntando dele, para a família dele, para os amigos Ele sabia de tudo Eu contava para ele que a minha vida era ele E ele provavelmente já se sentindo sufocado me bloqueou das redes sociais E eu não desistia, eu criava fakes para vê-lo, para falar com ele Eu contava que o amava e que sem ele eu já me sentia sem vida Muitas vezes também me fingia de vítima, colocando toda a culpa nele Eu o perseguia Eu sabia de todos os seus movimentos Eu estava obcecada e amava ele Depois de meses de desprezo e tristeza e ele vivendo Enquanto eu apenas chorava e me fechava para tudo, para focar somente nele Eu cheguei a pensar até em não viver mais Eu estava no fundo do poço Com o passar dos dias não querendo sair daquilo Finalmente com a ajuda de Deus e da minha família e de amigos Tomei jeito Fui para a igreja Parei de caçar o Fernando E agora eu estou bem Hoje o Fernando está bem também, está em paz Já que não estou mais o perseguindo E descobri que ele falava mal de mim para as minhas amigas Enquanto ainda falava comigo gentilmente e docemente E que elas não me contavam as coisas que ele falava de mim Porque não queriam me machucar E provavelmente porque eu também não acreditaria Ele... Ele ficava isso com uma... Ele ficava com uma e outra Ouvi dizer que ele traia a namorada Não, ouvi dizer que ele traia a namorada com quem está se relacionando recentemente Não sei também se é verdade, né? Mas eu já não o amo mais Me sinto tão livre e feliz Voltei com os meus cachos Para mim, hoje, levo aquilo que passou como lição e livramento de ambos Obrigada, Ana Um beijo para você Se você foi maledite, acho que não Você passou ali por um momento de amor cego Não sei se é amor ou, né? Uma paixão cega ali Que só via ele na frente e não via mais nada Inclusive se deixou de lado Se moldou para tentar agradar o tempo todo Então, né? Não era Não era para ser Aí forçou, sufocou E ele nunca demonstrou Tipo, ele não quer Deixa para lá Mas que bom que tudo passou Viu que uma hora passa Deixa para lá Segue sua vida E é o que eu falo Às vezes, agora, parece que não tem Nossa, é ele que eu quero É só ele É só ele É só ele Parece que não tem outra saída Você não enxerga outra coisa Mas a hora que o tempo passa Você consegue enxergar Consegue respirar Aí você vê E fala Nossa, realmente não era para ser mesmo Né? E eu quero falar Às vezes é livramento Não é mesmo? Às vezes é livramento Você olha para a testa Ai, rapaz, ainda bem que não deu certo Ai, ai E aí? Está gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes Música 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 Música